A gente começar, então, primeiro quero dar as boas-vindas a todos e todas que comparecem a essa aula inaugural. É uma honra enorme receber o professor Carlos Greve Teixeira, uma pessoa com iniciativas que vão além da pesquisa e da contribuição à ciência, com um largo histórico de contribuição à ciência gaúcha, uma pessoa, uma referência de parasitologia nacional. O professor Carlos é médico pela Universidade do Fundo, mestre pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor na área de parasitologia pela Fiocruz, se não me engano, e com experiência internacional, uma pessoa com enorme atuação na área de doenças extremamente importantes para a saúde humana e na interface entre as questões de ecologia e saúde, nessa área de parasitologia. Foi muitos anos também, e eu presenciei isso, uma pessoa que contribuiu muito para o desenvolvimento do sistema de avaliação de projetos e de cuidados com a nossa querida Fala Erex, e uma pessoa que contribuiu muito também, nós trabalhamos com a pesquisa do edifício Universidade Católica do Rio Grande do Sul, enquanto esteve lá, e que hoje é doente da Universidade Federal do Espírito Santo, e que tem no seu currículo também uma iniciativa que eu acho importante, que eu gostaria de pedir o professor Carlos Comente depois, que é uma pessoa envolvida no programa, não o que vocês pensaram, mas a Associação Brasileira de Gestores Científicos, que é uma iniciativa dele, de outros colegas, e que eles vêm tocando de uma maneira muito importante, algo que é muito importante para nós no Brasil, uma ciência que passa sempre por tantos desafios, que é realmente a gente ter uma melhor gestão da ciência, nós cientistas estarmos mais preparados para lidar com isso. E hoje vai falar sobre um tema extremamente relevante. Nós, durante a pandemia, fomos os nossos cientistas das mais variadas áreas, chamados a contribuir da maneira mais efusiva e importante possível, que a ciência brasileira, a ciência mundial, deram contribuições, deram respostas. E mesmo com todas as dificuldades, as quebras de continuidade, fomento, todas as dificuldades que a gente vive, o ataque ao conhecimento organizado também, que é uma realidade no nosso tempo, a ciência se demonstrou importante. E vai ficar um legado agora, vai ficar um legado para nós de responsabilidade também. Cada vez mais nós seremos cobrados a fazer ciência que faça sentido, mais variadas áreas que contribua com o desenvolvimento da sociedade. Eu assisti recentemente uma palestra do professor Carlos, dentro do âmbito do PP-SUS, o sistema de pesquisa do Ministério da Saúde, do CNPq, para o SUS, e justamente com esse tema. Eu acho que ele, pelo histórico que conheço da carreira dele também, nessa palestra, eu tenho certeza que ele é capaz de nos trazer uma reflexão muito importante sobre como projetar as nossas ações de pesquisa de investimento científica para que elas sejam o mais relevantes para a sociedade possível. Eu acho que esse é o desafio que está colocado agora, que o pessoal redescobriu que ciência é uma coisa importante. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra, agradecendo demais a oportunidade de recebê-lo aqui, para o professor Carlos Greve Teixeira. E a gente tem, e o professor Carlos, eu acho que já está mais ou menos agendado em torno de uns 40 minutos, alguma coisa assim, e depois a gente abre para, se estiver tudo bem, a gente abre, fica bem para todos, uma sessão de conversa, de bate-tapo, para resolver também, pensar juntos soluções para o futuro. Então, muito, muito obrigado, e vamos lá. Eu agradeço muito ao Fernando, a toda a equipe da FEVALE, e é uma honra para mim participar dessa atividade. Só vou perguntar agora, já sei que isso é prática, a gente perguntar se estão vendo a minha tela. Perfeito. Já entrou tudo certo. Então, esse título tem uma história, porque começou com Ciência para Mudar o Mundo, e escreveu Mudar de Vermelho, para chamar atenção, escrever com uma cor diferente, para chamar atenção, para dizer que é de verdade mudar o mundo. E aí, em um certo momento, eu me dei conta que precisava escrever para melhor, porque aí já começa uma reflexão. A ciência é algo absolutamente fundamental, embora não seja a única fonte do conhecimento, é absolutamente fundamental. mas ela tem problemas, e nós precisamos enfrentar esses problemas de frente. E um problema muito básico é quando a ciência não muda o mundo para melhor. E o nosso, então, espírito, o nosso desejo é que todos vocês, aqueles que estão se formando na carreira científica, especialmente, mas também todos os colegas que a gente possa refletir nesse momento e em vários outros momentos da nossa vida, refletir sobre essa proposta de que efetivamente a nossa ciência esteja mudando o mundo para melhor. Isso aqui é uma rede. Estão vendo uma rede. Não sei se vocês já identificaram, mas eu já logo vou mostrando a próxima imagem para dizer que, então, como o Fernando falou, a minha formação é em doenças infecciosas, e então eu vou usar muita coisa da minha experiência, da minha vivência. Por exemplo, a malária. A malária é uma doença infecciosa em que as redes, os mosquiteiros, são uma das intervenções mais importantes para a prevenção. Especialmente nas regiões do mundo, que são as regiões do continente africano, onde o peso dessa doença é gigantesco. E aqui tem essa imagem mostrando aí uma menina praticamente, a mãe, e para também ilustrar que a malária ela produz quadros muito graves, especialmente em gestantes e em crianças pequenas, e que, portanto, deve existir uma prioridade para o uso dos mosquiteiros. e, então, o mosquiteiro, especialmente impregnado com deltametrina e alguns outros inseticidas que funcionam como repelente, é uma das intervenções que pode, inclusive, ser aplicada isoladamente e, desta maneira, é uma das intervenções mais importantes para a prevenção da malária. Então, nós temos, ao longo dos últimos anos, um esforço muito grande das organizações, especialmente lideradas pela OMS, de distribuição de mosquiteiros para as populações. Mas olha só o que acontece, o que aconteceu, eventualmente, e se tornou um objeto de estudo. O que acontece com os mosquiteiros que deveriam estar protegendo as pessoas enquanto elas dormem? Aí vocês podem ver um exemplo do que acontece. Mosquiteiro sendo usado para compor o gol num campinho de futebol em algum lugar no interior da África. Ou, então, na verdade, o principal uso, a principal destinação inadequada para o mosquiteiro é a utilização como rede de pesca. E isso é objeto de estudos, muitos trabalhos, até identificando inúmeros países no continente africano e em algumas áreas do continente do sudeste da Ásia também. Esse é um fenômeno universal. O ser humano recebe um material que vai lhe ser muito útil para prevenir uma doença muito severa nessas populações e acaba dando outro destino, destino inadequado. Então, isso mostra, é o primeiro exemplo que eu trago para vocês, de uma intervenção que, por um lado, ela é eficaz, ela é eficaz e ela isso é demonstrado a eficácia em estudos de laboratório bem controlados. Entretanto, quando nós vamos verificar, na vida real, aquela intervenção, ou mosquiteiro, nesse caso, não se mostra efetivo, porque uma quantidade enorme de pessoas ficam desprotegidas e o material é destinado para outra aplicação. O segundo exemplo é de um trabalho que o nosso grupo fez no norte do Paraná, na área endêmica de esquistossomose. Eu me dedico à pesquisa, especialmente aos eumintos, especialmente ao angiostronjos, que é um nematódio, e também ao xistossoma, que é um trematódio. E essa área é uma área de transmissão de esquistossomose no norte do Paraná. É uma área ainda que tem perto de 50 municípios com algum grau de transmissão, a maior parte deles com baixa transmissão, mas o problema ainda existe. E essa localidade havia recebido uma atenção do poder público e foram melhoradas de forma significativa das casas. Vocês podem ver muitas casas de material, de alvenaria, calçamento das ruas. Houve uma melhoria das condições urbanas. A escola, um dos prédios da escola, esse à direita aqui, uma escola muito boa, com um programa de educação e saúde muito ativo. E caminhando ao longo dessa rua, ali junto daquele poste que aparece mais adiante, à esquerda, a gente se deparou depois de ter feito atividade na escola, de ter conversado com o pessoal da escola, a gente se deparou com a seguinte cena. Crianças da escola que recebem uma carga muito boa, uma atividade educacional muito constante, uma programação muito intensa, em que uma das, evidentemente, uma das propostas é que as crianças entendam a transmissão da esquistossomose para que possa ser bloqueada essa transmissão. E aí vocês sabem que isso que essas crianças não foram só essas, eram muitas outras, estão fazendo, é exatamente o que precisa para ver a continuidade da transmissão. Então, isso mostra, de novo, esse é um exemplo, a gente sabe que a a conscientização, a educação e saúde, ela pode ser muito eficaz para promover mudança de comportamento. Entretanto, do ponto de vista prático, a gente vê aqui uma situação, um exemplo, de novo, de dissociação entre a eficácia que você pode medir através de diferentes trabalhos, enfim, bem controlados, e a constatação que na realidade, no mundo real, tem alguma coisa errada com a nossa proposta educativa, com a nossa compreensão de como mudar comportamento. Aliás, mudança de comportamento é uma coisa extremamente importante e que poderia, certamente, poderia resolver se a gente tivesse efetividade, effectiveness em estratégias de mudança de comportamento, a gente poderia resolver os principais problemas, a promoção de saúde e os principais problemas que afetam o ser humano. A questão da nutrição, a questão das pessoas fazerem exercício físico regularmente, a questão das pessoas estabelecer estratégias de redução do estresse no dia a dia. Então, mudança de comportamento é algo extremamente importante e esse exemplo do Norte Paraná chamou muito a atenção. Agora, em janeiro desse ano, o nosso grupo publicou, junto com o grupo lá da Federal do Minas Gerais, uma revisão sobre o uso de um método sorológico para diagnóstico da esquistossomose. Isso é importante cada vez mais porque existe uma quantidade grande de localidades no mundo inteiro, inclusive na África, que estão controlando a esquistossomose. Ela está reduzindo a sua prevalência e sua intensidade. E aí, os métodos clássicos de exame de fezes, eles passam a encontrar as suas limitações de sensibilidade. E, então, temos que buscar alternativas. Uma delas que todo mundo sempre pensa é a sorologia. E nós resolvemos fazer essa revisão sobre uma sorologia que utiliza antígeno solúvel de ovo, que é o CER, Soluble Antigen, e que é através de um teste de ELISA, um teste imunizimático, esse é o sistema e o antígeno mais usado no mundo inteiro. Inclusive, é o método mais facilmente disponível comercialmente por diferentes fontes para fazer diagnósticos de esquistossomose. E nós fizemos essa revisão para ver como é que era ao longo do tempo os diferentes estudos para avaliar a eficácia e também para discutir a questão se havia sido feita a avaliação de efetividade. E eu vou destacar para vocês apenas essa frase aqui, que é do resumo, dizendo o seguinte, que é interessante, nós fizemos uma revisão sobre o antígeno CER, mas junto com isso nós comentamos que além do CER, nos últimos, desde 1970, então nos últimos 50 anos, tem um pouco mais de 30 antígenos diagnósticos, além do antígeno CER, que foram estudados, que se propôs o seu desenvolvimento, sua aplicação como método sorológico. Entretanto, most were not validated in the field. A maioria absoluta dessas propostas não foi adiante no processo que a gente chama de validação. A validação é definida aqui como a avaliação de desempenho feita em condições reais. validação para a ciência do diagnóstico. Eu digo hoje que é uma ciência que está se, de certa forma, está se amadurecendo, mostrando uma série de fragilidades que nós vamos precisar desenvolver. Então, a validação que é no campo não ocorreu para a maior parte desses métodos diagnósticos. Então, a conclusão da revisão é que, inclusive, o CER não teve, até hoje, validação adequada e, pior que isso, a maior parte dos estudos de avaliação de eficácia, que é aquela eficácia em condições ideais de laboratório, também, até hoje, não preencheu todos os requisitos para adequação. Então, esse é o terceiro exemplo para mostrar essa separação, essa cisão entre a determinação de eficácia e a determinação de efetividade. E essa diferença que é, hoje em dia, muito tratada pela chamada ciência do diagnóstico, mas é tratada também pela ciência da implementação que eu quero falar daqui a pouco. E isso resulta, ou isso, essas três exemplos que eu trouxe, eu quis trazer para ilustrar algo que está ilustrado aqui por um desenho de uma das edições da Nature do ano de 2006, se não me engano, e que a reportagem principal da revista era sobre esse problema. Vocês vejam, de um lado, aqui está um cientista com seus tubos de ensaio, etc., e do outro lado estão as populações que podem ser beneficiadas dessa ciência. Entretanto, existe o que é chamado aqui o vale da morte, em que a maior parte das coisas publicadas acaba não conseguindo fazer essa travessia. e nós temos, eu sou uma pessoa que estou cada vez mais, tenho cada vez mais a certeza de que, especialmente na nossa pós-graduação, nós precisamos pensar muito sobre isso aqui. Nós podemos, se a gente não refletir, a gente acaba sendo levado pelo flow, pelo fluxo, e o fluxo nos leva a publicar, número de publicações, e a preocupação que a gente tem aí de publicar na revista tal, na revista Y, na revista X, enfim, eu tenho uma grande preocupação maior que toda essa que seria a gente encarar essa situação, o que a nossa ciência faz de efetiva mudança no mundo real. E aí surgiu o conceito de pesquisa transnacional, que todos vocês certamente já ouviram falar, já discutiram, já estudaram, e eu digo que é importante, a pesquisa transnacional, entretanto, eu tive contato com uma pessoa, que eu vou mostrar a imagem dela agora em seguida, e que lançou uma outra, ou fez uma ampliação desse conceito, chamando a pesquisa transformativa, que é uma ampliação do conceito de pesquisa transnacional. Na pesquisa transformativa, a ideia é que não, qualquer conhecimento que mude uma compreensão, que mude um processo, não somente um novo produto, qualquer mudança em conceitos, em processos, e seja lá o que for, que ainda possa até se detectar, é um conceito muito mais amplo, é o que esse pessoal chamou pesquisa transformativa. E essa proposta surgiu daquele, é o Robert Frodemann, ele se graduou originalmente geólogo, mas ele hoje, ele é filósofo, ele derivou para a área da filosofia, e ele ganhou um edital do NSF nos Estados Unidos, que vocês sabem que lá tem a NIH, que financia pesquisas em saúde, especialmente, e o NSF que financia o resto. E o NSF foi visitado certa vez pelos congressistas americanos, e eles foram querendo saber o que o dinheiro do taxpayer norte-americano estava gerando de felicidade para os americanos. E com isso, o NSF teve um certo chacoalhão, abriu esse edital, e o Robert Frodemann foi para lá fazer um projeto, e ele então apresenta essa proposta que está hoje sendo já implementada no NSF, através de vários critérios para julgamento de propostas e para avaliação de relatórios, que tem em vista a identificação de que aquela pesquisa foi transformativa. Eu ganhei esse slide do Robert Frodemann, porque o Robert Frodemann se tornou, ao partir para filosofia, hoje é filósofo, e ele começou como geógrafo, geólogo, acho que geólogo, e ele trabalha, ele criou, e foi o principal dirigente do Centro para o Estudo da Interdisciplinaridade. E esse slide é muito interessante, porque qual é a contribuição que a ciência dá para melhorar o mundo? Tem um dado muito simples, muito simples, que está ilustrado por esse desenho esquemático aqui de uma curva, e o Frodemann diz o seguinte, Carlos, olha aqui, à medida em que aumenta a informação, à medida em que aumenta a informação, a confusão diminui, mas nós vivemos isso hoje, uma era de uma enxurrada de dados e de informações, mostrando então que a partir de um certo ponto, esse acúmulo de informação pode nos desafiar intensamente e gerar mais confusão, ao invés de nos ajudar. Então, esse é o grande desafio que eu costumo chamar de encontro inexorável com a complexidade. Definitivamente, nós já saímos, eu digo nós já saímos porque tem uma porção, vamos dizer assim, na fronteira da ciência que já entrou na era do pensamento complexo. Aqueles que não entraram, eu faço um alerta, prestem atenção. a era do pensamento reduzido, a era do reducionismo puro, simples, acabou. Nós já estamos na era do pensamento complexo. Isso não quer dizer que o método reducionista não seja útil, vai continuar sendo útil, mas ele precisa estar integrado e a nossa visão precisa ser uma visão dentro dos conceitos, dos princípios do pensamento complexo. Então, existem problemas, inclusive algumas inversões. E eu gosto de sempre chamar a atenção de que o primeiro lugar que a gente deve olhar quando a gente vamos olhar para os problemas. Eu digo assim, o primeiro lugar que a gente deve olhar é nós mesmos. Temos que olhar para nós mesmos. não sei se vocês estão conseguindo ver o primeiro grande problema da ciência. Estão conseguindo ver ou não? Eu não vou esperar que vocês respondam, porque, na verdade, isso aqui é uma pegadinha. O primeiro grande problema, a brincadeira é de que o primeiro grande problema é o eu, o ego. e o cientista, assim como todo ser humano, ele tem esse problema. Esse é um problema não só do cientista, é um problema do ser humano. Então, essa viagem para dentro de nós mesmos é uma viagem para dentro do ser humano. Nós precisamos fazer essa viagem como seres humanos e como cientistas mais ainda. O eu muitas vezes não cabe no slide. Esse é um grande problema. Então, o cientista ele tem, eu tenho uma disciplina que eu vou fazer propaganda dela depois aqui para oferecer para quem quiser fazer, é aberto para quem quiser fazer, que se chama atitude e administração em ciência. Já estou fazendo a propaganda. Nessa disciplina a gente tem uma atividade, eu faço ela há muitos anos, fiz isso muitos anos lá na PUC e quando cheguei aqui no Espírito Santo, cheguei há dois anos, já estou fazendo a disciplina, já tenho um corpo de pessoas que se transformaram nessa reflexão. E como parte dessa disciplina tem uma pergunta que todos têm que levar para alguém que não seja da área acadêmica, que é a pergunta como é um cientista? e ao longo dos anos tem se consolidado uma coisa muito clara, existem estereótipos do cientista. O primeiro deles é o cientista Bonzinho e essa caricatura mostra ali inclusive o Albert Sabin com o Zé Gotinha, nós vivemos isso na época que o Sabin visitou o Brasil e o Sabin puxou a orelha do Ministério da Saúde na época pela maneira como estava sendo programada a vacinação, etc, etc. São histórias paralelas aí. depois a gente pode talvez um outro dia discutir essas questões especialmente tudo com o Fernando. Aliás, eu esqueci de dizer que o Fernando eu logo fui entrando na minha fala esqueci de dizer que o Fernando eu admiro muito inclusive hoje em dia um grande elogio o Fernando eu sou seu seguidor no Twitter e então vírus e vacinas é uma questão interessante e é uma questão que muitas vezes as pessoas realmente com exceção do que nós vivemos agora nos últimos tempos que é realmente uma situação eu diria catastrófica e ao mesmo tempo eu tenho para mim que é uma situação passageira porque ela é tão cheia de desencontros que ela não vai se manter conhecendo a natureza nós vamos nós vamos melhorar nós vamos sair a luz e vamos vamos sair do poço mas então quando você pergunta para a população é muito interessante isso porque eu quando comecei a fazer essa atividade eu não dava muito assim tanta importância hoje eu acho algo extraordinário que os alunos saiam para as ruas e tinha uma época que a gente saía mesmo nas ruas de Porto Alegre a gente saía perguntando todo mundo junto os alunos e as pessoas faziam ou observações assim positivas né ou então o outro o outro lado são dois estereótipos fundamentais o outro é representado por essa imagem então vejam só essa questão de reclamar do cientista eu assisti um evento extraordinário que foi um simpósio na verdade a sessão final de um simpósio cujo título era mais ou menos o título era mais ou menos discussões sobre as mudanças dos paradigmas contemporâneos as grandes ideias da humanidade e ela foi feita em Itaipava no estado do Rio de Janeiro foi e foram levados para Itaipava um grande número de cientistas e pensadores e houve essa sessão final de aberta ao público e eu fui lá e eu ouvi o José Lutzenberg o nosso grande biólogo gaúcho falar sobre a origem da vida e o Brian Swine o grande cosmólogo norte-americano falou sobre a origem do universo e a sala estava lotada de gente de todas as idades muitos alunos e uma criança sentada bem à frente na hora das perguntas levantou o braço foi o primeiro a fazer a pergunta e ele se dirigiu ao Lutzenberg tinha acabado de dar sua palestra permaneceu ali no púlpito e pegou o microfone e disse assim eu vim aqui para ouvir qual era a origem da vida e qual a origem do universo mas aí vocês dois velhos já que fazem só isso na vida de estudar disseram que a origem da vida pode ser assim ou pode ser assado mas que na verdade a gente não sabe ou vocês não sabem e o professor esse que falou da origem do universo disse a mesma coisa disse que tem a teoria tal e tem a outra teoria e tem a outra teoria mas no final das contas eu não sei o José Lutzenberg respondeu de uma forma brilhante ele desenhou no quadro que estava atrás dele um círculo e quis mostrar que a parte interna do círculo era a parte conhecida do universo então o resto tudo em volta é infinito para representar o universo e aquilo que a gente conhece é somente o que está aqui dentro desse limite e a função do cientista é aumentar a área conhecida do universo é avançar sobre o desconhecido e aqui se cria então a representação do chamado paradoxo do sábio ignorante porque a medida em que a gente aumenta a área do universo que é conhecida a gente aumenta o perímetro dessa área e consequentemente a gente aumenta o contato com o desconhecido então a dica para a gente reconhecer uma pessoa sábia o sábio é aquele que sabe e não sabe e aqui e aqui está uma charge agora de um webinar que teve no dia 13 de setembro vejam aqui no Santa Fé Instituto que eu recomendo para todo mundo vota no Google entra no site e vai conhecer o Santa Fé Instituto entra no canal do YouTube e vocês vão ter dezenas de vídeos extremamente interessantes e esse do dia 13 foi com o Stuart Farrison que é da Columbia University é um neurocientista mas ele veio falar sobre quer dizer essa charge mais ou menos diz o que ele veio falar estão vendo ali dois dois seres humanos uma plaquinha escrito Truth aqui tem que explicar todo mundo entendeu a piada que é muito sutil porque a verdade aqui está escrito errado então não é a verdade verdadeira mas os dois seres humanos estão indo em direção a ela e eles dizem assim estamos chegando perto vamos lá e aí vem essa pergunta eu já vou voltar para o Farrison vem essa pergunta sobre qual seria o pior veneno qual é o pior veneno aqui também tem uma pegadinha porque aqui tem um cão inclusive é o cão de um aluno de doutorado minha que teve que faltar um dia porque o cão se meteu com um porco espinho como vocês podem ver ali e ficou com essa quantidade de espinhos ali teve que ser atendido mas não tem veneno isso aqui foi só para fazer uma pegadinha para distrair vocês e eu botei essa aranhazinha pequenininha porque muitas vezes na minha vida eu já como eu sempre dei aula sobre aranhas inclusive no curso de medicina então muitas vezes o pessoal me mandava imagem agora com a era do whatsapp manda a imagem pelo whatsapp e pergunta professor será que essa aqui é aquela aranha porque você sabe que dentre as aranhas importantes para causar acidentes nos seres humanos uma das mais importantes é uma pequenininha e eu botei essa foto já para fazer uma pegadinha aqui certo todo mundo pensou qual é o pior veneno eu vou dizer qual é o pior veneno que eu acho a certeza a certeza paralisa a certeza é o pior veneno e sobre isso falou o 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 sobre isso exatamente sobre isso e para ilustrar eu tenho uma história aí do Rio Grande do Sul dois alemães voltando de Rondônia eram dois jovens que foram visitar os familiares gaúchos né migraram para Rondônia e ao retornar de carro de Rondônia eles começaram a ter febre durante a viagem chegaram na sua cidade ali na região oeste do noroeste do Rio Grande do Sul e e continuaram tendo febre foram consultar e o médico prescreveu antibiótico eles não melhoraram dois dias depois estavam piores voltaram no médico e o meu colega médico lá trocou o antibiótico mais 48 horas e um dos rapazes entrou em coma e aí eles resolveram botar os dois rapazes numa ambulância e fizeram ambulâncioterapia a ambulância foi para o hospital São Vicente lá em Passo 1 onde o Ito meu colega era um infectologista lá e foi o Ito que me chamou para ver os casos esses dois rapazes um deles aquele que entrou em coma morreu o que matou esse rapaz você sabe o que foi que matou ele né a certeza eles morreram na verdade de malária mas vocês entendem o que eu quero dizer a certeza de que era infecção bacteriana é uma certeza ignorante no bom sentido ou no mau sentido não sei mas essa história além de fazer essa discussão com vocês aqui eu sempre usei para contar na curso de medicina ou para contar não ou para cumprir com um combinado com o pessoal da infectologia que recebeu os alunos depois para que quando eles chegassem lá eles já tivessem sensibilizado que febre não se trata com antibiótico porque no caso desses dois rapazes eles morreram por causa da certeza que era infecção bacteriana e essa certeza estava errada porque era malária não era infecção bacteriana e aí eu volto para o Stuart Farnstein ele tem vários livros escritos um deles é esse que eu recomendo para todos Ignorance How It Drives Science então eu concordo com o Stuart Farnstein o pior veneno é a certeza porque nos nos imobiliza enquanto que o que move a ciência é a ignorância no sentido daquilo que a gente você detectar aquilo que a gente não conhece voltando lá para a história da nossa disciplina e para as visões que a população tem dos cientistas e aqueles dois estereótipos olha essa aqui olha essa resposta um cientista é que nem tu minha filha se referindo a mim é uma pessoa que está sempre preocupada em estudar muito para ajudar outras pessoas ou como tu para ajudar os animais esse é o estereótipo benevolente pessoa que está sempre de avental e de óculos é na dele meio retirado lê muito e não tem vida social passa muito tempo mexendo no microscópio e está sempre limpo aqui tem uma mistura essa aqui é uma resposta que mistura já com um aspecto um pouco mais negativo por estereótipo daquele negativo outra uma pessoa curiosa ela enxerga alguma coisa que os outros não enxergam ó e nisso a curiosidade dele aflora e passa a investigar até descobrir algo sobre o que ela tinha ideia mas não sabia bem o que era o cientista quer inovar sempre busca algo novo cai entre nós nem sempre dedicado compenetrado busca apimento também cai entre nós nem sempre como é um cientista um homem de avental branco óculos negros pele negra óculos grandes pele negra trabalha com animal raro e muitas agudas perguntei onde trabalha a aluna escreveu em um laboratório apertado com máquinas e animais mortos como é um cientista o cientista é aquele que estuda bastante e faz pergunta para tudo é gordo sua bastante e não gosta de fazer exercícios tem cara de nerd usa óculos é solteiro sem família tem carro velho caindo aos pedaços perguntei onde trabalha em um lugar pequeno e bagunçado onde só ele acha as coisas e só ele tem a chave deve ser um lugar com um monte de gaiolas pessoal isso é muito sério o que eu estou falando aqui e tem um grande ator de Hollywood o Alan Alda que entrou nessa seara aqui que nós estamos falando agora qual é a visão e o Alan Alda ficou famoso por aquela série americana sobre a guerra do Vietnã não sei se só os mais velhos lembram disso que era o MASH o MASH e ele hoje é diretor de um instituto de comunicação em ciência então se vocês olharem na internet vão encontrar inúmeras imagens olha só as imagens aí de cientistas não vou me deter aqui mas vocês se quiserem fazer uma busca façam porque esse é um problema que nós precisamos estar atentos porque qual é a visão de 95% da população que não é cientista que é a população que está fora da academia que visão eles têm de nós tem algumas coisas importantes que nós precisamos trabalhar dentro de nós eu vou falar de duas só agora aqui manual de instruções e liberdade uma brincadeira se vocês tivessem que esconder uma nota de 200 reais olha aí a nota de 200 reais aonde vocês esconderiam a nota eu vou deixar um tempinho agora para cada um pensar aonde eu esconderia uma nota de 200 reais bom a minha resposta está escrita aqui em cima eu esconderia dentro de um manual de instruções porque ninguém ou quase ninguém lê manual de instruções e esse é o Alexandre Iwe que é gerente de serviço e suporte da DEL eu conheci ele lá na Tecnopul que eu acho que ele deve estar lá até hoje lá a DEL tem uma unidade de pesquisa de desenvolvimento importante e ele é a pessoa responsável pela questão de pós-venda ou seja o contato com os consumidores e ajudar o que for necessário enfim e ele fez um trabalho extraordinário nesse sentido tem aqui até um link quem quiser depois olhar a entrevista dele no YouTube é só botar o nome dele quem quiser olhar anota aí Alexandre EW e vocês vão encontrar nem todos os vídeos é sobre isso que eu estou falando agora aqui mas a questão de como é que a gente o cientista precisa aprimorar e aprender melhor como é que ele se comunica aliás o Fernando sabe bem disso ele é uma pessoa que está contribuindo extraordinariamente isso nas mídias sociais nós apanhamos muito isso nesse período negro que vivemos por causa exatamente de questões de comunicação a liberdade eu escrevi a liberdade aí mas achei que ela ficou meia sozinha e eu vou dar agora três segundos para vocês pensarem que outra palavra vocês colocariam junto com a liberdade para ela não ficar sozinha pensaram? em alguma outra palavra quando eu faço isso presencialmente eu olho para as pessoas para que elas falem todas ao mesmo tempo até se for o caso eu ouço muito a palavra responsabilidade isso é bom eu resolvi botar aqui opa peraí eu resolvi botar aqui a palavra compaixão e por que a compaixão? deixa eu só ir adiante para logo mostrar assim que do lado da compaixão aqui eu botei o Dalai Lama porque para mim é uma das figuras que resume não é ele mas é todo o conhecimento as ideias ordenadas dentro do budismo sobre compaixão realmente se destaca no nosso planeta Terra se destaca o budismo como essa questão da compaixão mas o budismo não é o único sede da proposta de compaixão Jesus foi uma personagem que viveu esse amor esse amor incondicional compaixão amor incondicional grande desafio para nós especialmente nos tempos atuais como a liberdade é um grande desafio para nós e aqui eu botei a foto do Paul McLean então eu vou voltar agora para essa imagem porque o Paul McLean foi a primeira não sei se foi a primeira pessoa não gosto muito de dizer a primeira pessoa mas ele se destacou muito neurocientista norte-americano pela ideia do cérebro triúnico não sei se tem aí o pessoal da neurociência depois vocês me ajudam e me corrijam mas a ideia é que você tem uma porção mais antiga do cérebro chamado cérebro reptiliano você tem uma parte que você faz a interface com a parte mais nova que é o neomamífero que é a parte mais ligada à racionalidade enfim e eu digo isso porque você localizar onde é que está a compaixão então isso até o próprio budismo fala muito no coração tem uma correspondência com aquela ideia dos chakras para quem entende um pouquinho da filosofia budista e do esoterismo mas para mim o coração está aqui nessa interação entre o racional e as partes mais antigas do cérebro para mim está aqui a compaixão e o coração pode ser um símbolo pode ser um símbolo mas na verdade ele é uma bomba de sangue e aqui reside no meio do nosso cérebro aquilo que nós precisamos desenvolver para segundo a minha proposta aqui para vocês depois quem quiser pode também falar das suas ideias mas para mim é uma companheira importante para a liberdade nessa nessa ideia do cérebro triúnico eu trago aqui a imagem do meu grande mestre professor Aventino Alfredo Agostini um patologista que de tanto olhar a célula cancerosa no microscópio começou a se perguntar por que que as células se comportam mal eu não vou não posso não tenho tempo para falar muito aqui sobre as ideias do Aventino ele escreveu dois livros muito importantes ele escreveu um livro chamado Humanidade da Humanidade que é muito muito importante e mas é um patologista um patologista da rotina da anatomia patológica ele destilou uma série de reflexões sobre comportamento instintos e por que que a célula se comporta mal e chegou até uma proposta para educar as crianças a liberdade deixa eu só voltar lá que eu botei uma ordem errada aqui a liberdade é uma coisa muito importante aqui é tão importante que lá dois mil e quatrocentos anos ou dois mil trezentos e cinquenta anos mais ou menos atrás os atomistas na Grécia bolaram de que o mundo deveria ser constituído de partículas elementares que não estão na realidade visível e criaram o termo átomo para isso e bolaram uma ideia de como que os átomos se organizam a estrutura que resulta na matéria que a gente vê e eles compuseram um sistema muito ordenado aliás totalmente ordenado e determinista porque se os átomos segundo a concepção deles inicialmente eram pequenas unidades de matéria que tinham um movimento retilíneo uniforme e paralelo não tinha espaço era um sistema totalmente determinista e foi o Epicuro que era membro desse grupo que achou que alguma coisa estava errada porque dentro desse sistema não tinha lugar para a liberdade para o livre-arbítrio para a liberdade para a liberdade de movimento que seria a origem das coisas novas e ele criou o Klinamen para introduzir o caos naquele sistema totalmente ordenado mostrando desde esse tempo aí há 2.400 anos atrás o quanto a liberdade é importante e o pesquisador preza demais a sua liberdade de pensar e imagina que isto basta para escrever uma proposta de pesquisa mas olha só eu tenho liberdade de pesquisar o que eu quiser mas eu vou deixar eu posso pesquisar por exemplo um novo método diagnóstico que é o meu caso e isso é suficiente e as pessoas vão continuar vivendo nas condições precárias que é o principal motor para a manutenção da transmissão da esquistossomose nós temos liberdade de pesquisar o que quiser mas quem estiver pesquisando qualquer coisa muito detalhada segundo nossa tradição mais forte ainda na ciência que é o método tradicionista a gente será que consegue caminhar numa praia como essa sem se tocar de que nós sim nós somos livres mas nós precisamos olhar ao mundo ao nosso redor e aí vem uma questão eu não vou me deter muito mas dizer que para você escrever propostas de pesquisa você é uma questão também que a liberdade comparece muitas vezes porque o que acontece o pesquisador tem determinados editais e na apresentação que o Fernando se referiu que foi por PP SUS o edital é especificamente para propostas de pesquisa que atendam as necessidades do SUS ou seja é um lado da compaixão ao mesmo tempo que as pessoas têm liberdade para pesquisar o que quiser daqui a pouco o Ministério de Saúde coloca um dinheiro que é destinado especificamente para algo que mude a vida das pessoas para melhor no caso na área da saúde então isso aqui é o Robert Porter que é um membro da Universidade de Tennessee ele também tem uma empresa que é essa aqui Grant Winner Seminars em que ele dá treinamento em qualquer lugar do mundo nós quase que trouxemos ele para Porto Alegre uma vez mas aí houve uma questão enfim não conseguimos trazer porque ele cobra ele cobra ele cobra bem mas ele segundo ele ele garante aparentemente sim ele garante que ele muda o perfil de obtenção de recursos de universidade claro que no Brasil ele teria um desafio muito grande porque a fonte de recursos tem um problema muito grande mas o que eu quero só falar aqui eu não vou entrar em detalhes eu só vou dizer que se você quer escrever uma proposta de sucesso você não vai ter a tua liberdade total porque você vai precisar olhar com atenção para o que que o financiador quer então não é qualquer coisa você tem que se adequar ao que que o financiador quer de pesquisa eu vou passar rapidamente porque eu não quero me deter naquilo ali então eu falei de vários problemas e agora eu gostaria rapidamente para encaminhar o final de falar sobre caminhos soluções a primeira delas que eu deixo aqui não é como isso vai ficar gravado acho que as pessoas depois e a minha apresentação poderá ficar também aí com com o pessoal da proreitoria para que vocês possam inclusive pegar essas referências assim esse esse curso online gratuito sobre implementation research eu recomendo para todo mundo mesmo para alguém que não vai trabalhar diretamente com pesquisa em sistema de saúde ou pesquisa realmente de implementação mas para poder é um curso que não é longo é um curso muito compacto muito bom e ele está disponível lá no site da WHO ele não é não está disponível permanentemente em alguns momentos ele é ele é aberto e ele não é ele não é ele não é totalmente assíncrono né então precisa ter um pouco de atenção para poder aproveitar essa oportunidade extraordinária quando vocês entrarem aqui no no site do TDR dentro da da BTO vocês vão encontrar inclusive um vídeo que o Pascal que é o coordenador lá ele explica é muito interessante e essa pesquisa da implementação que eu quis salientar para vocês ela é aqui está uma representação do que que seria por exemplo pesquisa sobre sistema de saúde tem uma abordagem ampla né o broad aqui embaixo pesquisa operacional tem uma abordagem muito localizada destinada especialmente aos provedores de atenção da saúde e aqui no meio está a tal da pesquisa da implementação que é uma das minhas dos meus interesses maiores nesses últimos anos que eu tenho pela frente e que espero que tenha muitos anos aí para poder aprender e desenvolver coisas da pesquisa da implementação tudo isso aí diz respeito a colaborações redes interações interdisciplinaridade intersetorialidade cada vez mais nós temos que antes de iniciar um projeto conversar com as pessoas aqui está o exemplo do nosso trabalho no sul de Sergipe nós temos aqui a representante da Secretaria de Educação a senhora secretária de saúde do município o chefe da equipe de agentes de saúde enfim todos participam do projeto desde a sua ideação antes disso está em trocada aqui a ordem essa imagem é antes do equipe municipal todo um trabalho também de preparação junto da equipe do estado essa era uma pesquisa sobre esquistossomose então a gerente a Sidney que era gerente na época e a outra servidora e aí eu trabalho na comunidade intensamente integrado com as escolas e a importância então dessa intersetorialidade e o aspecto da pesquisa participativa em que além de tudo isso a gente se abre e faz questão de atrair o pessoal da comunidade então nessa foto aqui vocês vejam as meninas que estão aqui mais para a direita são do grupo de pesquisa e o pessoal que está mais esquerdo aqui lá também lá no sul de Sergipe são pessoas da comunidade que espontaneamente acompanharam todo o trabalho casa a casa isso foi uma maravilha para nós porque era a própria comunidade participando ativamente da pesquisa as redes as interações eu não preciso acho que me deter muito com você só boto rapidamente para chamar atenção nós cada vez mais especialmente agora com todos os recursos que a gente tem de comunicação à distância precisamos investir em redes de conhecimento essa aqui no caso era a rede de doença de chagas lá em 2006 naquela reunião que eu mostrei para vocês a capa lá da revista Nature falando sobre o Vale da Morte e essa imagem foi mostrada pelo professor agora vou esquecer o nome dele sempre esqueço o nome dele que foi presidente da Fiocruz e que era na época ele era um assessor especial do DECIT do Ministério da Saúde Departamento de Ciência e Tecnologia e ele foi um dos pioneiros que trouxe esses instrumentos para avaliação da conectividade dos pesquisadores esse é um elemento que a gente não conseguiu ainda aproveitar de forma suficiente na avaliação de projetos mas o futuro é isso esse aqui é um elemento importante de avaliar as conexões que a pessoa tem isso é uma garantia de publicação de alto impacto uma garantia de uma publicação que você tenha a tal da transformação para a melhor da realidade a presença de problemas concretos é o elemento mais importante para fazer a gente colaborar essa imagem aqui é do Red Lab um pouquinho antes dos Estados Unidos entrar na Segunda Guerra Mundial a guerra já estava acontecendo os Estados Unidos entrou um pouco depois mas ele enquanto estava se preparando uma das preparações foi produzir o radar que foi uma das razões pelas quais os aliados ganharam a guerra não existia radar antes e para construir um radar eles tiveram que juntar problemas concretos e o desconhecido são os promotores das soluções disruptivas aplicáveis a curto prazo são promotores da interdisciplinaridade de você juntar pessoas olha elas aqui do Red Lab sentados isso aqui não é uma aula isso aqui é uma discussão de como resolver o problema físico matemático engenheiros enfim filósofos para poder ajustar a interação entre as diferentes áreas do conhecimento e aqui mostra rapidamente como é que isso como é que isso aconteceu em outubro 19 de outubro 1940 houve a reunião não é o Carl Crompton era o presidente do MIT na época o Massachusetts Institute for Technology que foi o que sediou o laboratório ele estava em reunião com o presidente norte-americano lá e ele ligou para o MIT para dizer vamos abrir espaço nós vamos ter que fazer o Red Lab com tudo em segredo eles iniciaram em 1940 com 23 trabalhadores sendo 20 cientistas e 3 membros da proteção de segurança para o sigilo absoluto e terminou em 1945 com mais de 4 mil cientistas em um orçamento de 20 bilhões de dólares comunicação já falamos é outra solução para toda essa questão dos problemas para nós resolvermos a imagem do cientista esse aqui é o Pat Adams famoso que está vivo está atuante e que faz a alegria das crianças e que serviu de inspiração para um filme estrelado pelo não vou lembrar o nome também mas certamente muitos de vocês sabem e conhecem o filme baseado no Pat Adams então parte da solução é exatamente o treinamento a educação permanente aqui naquela imagem anterior eram cientistas aqui são gestores de pesquisa aqui novamente mistura de estudantes de graduação estudantes de pós-graduação professores aqui está o nosso velho colega aqui trabalhando com teoria de sistemas treinamento educação permanente nesse sentido a disciplina que eu já fiz a propaganda para vocês é uma disciplina transversal de três créditos do programa de pós-graduação de educações infecciosas quem quiser anote o e-mail está aqui é só escrever para o e-mail que é do programa e manifestar o interesse de participar da próxima edição que deverá ser em fevereiro do ano que vem ser feliz como cientista gestão de si dos outros e dos projetos de pesquisa crítica sem amarguras enfrentar as críticas sem amarguras viver mais feliz ser criativo sabedoria humilde infinitas possibilidades eu vou passar adiante porque aquilo que está lá está resumido aqui soluções no treinamento isso vale para a pós-graduação cada vez mais nós temos que cuidar de algumas habilidades fundamentais curiosidade e temos que cuidar da nossa ignorância ela é importantíssima ela é a fonte do avanço na ciência na verdade as duas aqui curiosidade e saber que não sei capacidade de percepção aberta em escala em escala quer dizer desde o microcosmo até o macrocosmo aprender linguagens a linguagem matemática é como o universo fala é com a linguagem matemática nós estamos na era do big data que interage com a habilidade matemática nós temos linguagens visuais nós temos linguagens culturais que é o meme vocês devem saber que o Richard Dawkins que escreveu o gene egoísta foi ele que propôs essa palavra meme lá como equivalente a gene enquanto que o gene seria a unidade elementar de instrução e de informação na genética o meme seria essa mesma unidade na cultura interação conexões e networks outra habilidade fundamental e aqui eu vou mostrar para vocês a curiosidade olha a curiosidade olha o que nós temos que aprender com as crianças olha uma criança atenta talvez o seu acho que foi o seu primeiro outono assim que ela prestou atenção e ela descobriu essa coisa no chão que faz barulho e que dá uma sensação no pé curiosidade bom eu acho que nós podemos parar por aqui aliás eu vou só mostrar aqui rapidamente o Brahma o Fernando pediu eu já deixo e daí a gente discute se for o caso a gente mostra alguma coisa que passou ali mas Brahma é algo fundamental para essa proposta de solução que eu enxergo porque a Brahma reúne é Brazilian Society o Brahma vem de Brazilian Research Administrators and Managers Association esse é o acrônimo em inglês o acrônimo em português é ABGPQ mas para falar isso aqui em inglês é um horror então foi criado a sigla em inglês e que está sendo usada agora mais usada é a Brahma é mais fácil de dizer inclusive em português ela foi fundada em 2013 e é algo é uma iniciativa extremamente interessante está aqui André Valim Fernando deve conhecer esse aqui eu não lembro o nome dele era da Fevale está ele ali ele era é o Carim e ele cuidava da iniciação científica esse aqui era pró-reitor de pesquisa da Federal de Pelotas esse aqui também o Sereta esse aqui o Sereta era pró-reitor da Unipampa da Maria da Unipampa isso aí enfim um monte de gente aqui na nossa fundação hoje ela é dirigida pela Juliana Juque que atualmente ela é faz parte da equipe da diretoria de pesquisa da FAPESP em São Paulo e reúne então os profissionais que trabalham com gestão de pesquisa eles fazem muitas coisas muitas coisas mas eu gostaria de destacar que eles também são elementos importantes para essa proposta de educação e treinamento permanente de habilidades fundamentais muito importante eu digo que na pós-graduação na pós-graduação é importante o tema a metodologia uma série de aprendizados específicos de cada área mas tem esse conjunto de habilidades fundamentais que perpassa toda atividade na ciência que nós precisamos investir e tratar com muito mais força do que temos feito até hoje temos um parceiro muito importante Fernando nisso aqui que é o Foprop todo o tempo desde 2013 o Foprop tem sido um parceiro importantíssimo já fizemos palestras no Foprop várias vezes e essa é uma expectativa muito importante para o futuro temos várias universidades inclusive na PUC onde eu dei início lá hoje há pouco tempo atrás teve uma reunião eu fiquei muito satisfeito de ver que lá já existe um escritório de apoio ao pesquisador que faz todo o apoio desde a submissão de projeto como é que você elabora um orçamento até o pós-award que se diz que é quando depois de ganhar o dinheiro como é que faz a gestão dos recursos como é que faz a prestação de contas de tal forma que quando chegar no momento de fazer a prestação de contas está tudo pronto não é aquele desespero que nós como cientistas que nunca tivemos um treinamento adequado disso em geral em geral nós nunca tivemos um treinamento adequado disso a gente fica de cabelo em pé com certas necessidades que são importantes de acontecer com uma boa prestação de contas mas que a gente apanha então esse pessoal na na Brahma é muito importante para isso e essa oportunidade de trabalho como gestor de pesquisa é uma coisa importante também porque muitos profissionais aqui está a Angela Volpini aqui no fundinho a Angela Volpini fez doutorado em bioquímica na Fiocruz lá em Belo Horizonte mas ela praticamente nunca atuou como bioquímica porque em seguida ela viu que precisava desesperadamente de alguém não se encontrava e ela resolveu assumir isso e se apaixonou por essa carreira onde ela está até hoje então com isso eu encerro a apresentação porque já me alonguei demais e fico à disposição para perguntas e para a discussão Fantástico Sr. Carlos muito, muito obrigado eu acho que a apresentação suscita várias discussões e ela é sem dúvida um estímulo para a gente trabalhar no dia a dia e ela cumpre muito particularmente da nossa preocupação da pró-redudia na pós-graduação que ela é estimular especialmente os alunos que estão iniciando ou o curso inteiro ou um novo semestre para 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 essa caminhada e eu acho como destaque que o Gustavo tem essa questão fundamental de aproximar o que a gente faz do que das demandas da sociedade a necessidade que a gente tem hoje sim cada vez mais de comunicação fundamental de estabelecer o espaço do conhecimento a favor da sociedade e o que tu traz do final é muito importante eu sempre acho que a formação de um gestor em ciência tem que começar junto com a formação em ciência porque realmente é difícil mas nem sempre os nossos cursos estão preparados para nos formar do ponto de vista da carreira existe uma carreira envolvida em seguir o caminho que essas pessoas que estão aqui nos assistindo que escolheram trilhar esse caminho iniciando aí pelo mestrado já doutorado vão precisar enfrentar depois que não é fácil enquanto o pessoal organiza perguntas que eu gostaria muito de pedir que fossem feitas aqui pelo chat eu queria fazer uma pergunta uma provocação então um quesito importante para um cientista é um certo grau importante de generosidade não é verdade professor? certamente certamente essa essa esse desafio do enfrentamento da complexidade que eu digo assim é inexorável poderemos muitos de nós negar aliás o negacionismo que agora é um tema importante ele existe no ser humano o cientista tem negacionismo então a gente pode até negar mas a gente vai ser levado por uma onda e aí o criador do comitê interdisciplinar da CAPES é um dos criadores que é o professor Luiz Bevilacqua aliás eu tinha um slide dele que eu não botei hoje aqui na verdade eu botei muito slide no final da coisa a gente começa a entusiasmar eu acho que eu posso falar até meia noite e daí fico botando slide e o Luiz Bevilacqua tem um slide que é de uma onda gigantesca não é tão gigantesca mas uma onda grande e um surfista ali na onda e ele traz essa imagem para dizer assim é inexorável o encontro com a complexidade podem vocês se negarem ou enxergar isso mas a onda está já pegando o pescoço de vocês agora então é inexorável esse encontro e esse encontro nesse encontro cabe muita gente e aí eu entro para essa questão da generosidade é uma generosidade como você falou Fernando de espaço cabe muita gente cabe o filósofo nós precisamos botar os filósofos dentro do nosso grupo de pesquisa eles talvez às vezes não vão saber vai ser um desafio é desafio para eles e para nós eu convivo muito com os filósofos e eu sei que tem a dificuldade mas é uma dificuldade necessária é a dificuldade de a gente transpor os limites que a gente precisa transpor e a generosidade Fernando você tem absolutamente coberto de razão precisa ser muito generoso em muitos sentidos eu quis assim apenas lembrar só para a gente enfrentar o desafio da complexidade é preciso já generosidade seguramente seguramente eu acho que está bem colocado em tudo que foi comentado eu acho que esse complemento é fundamental é muito difícil escrever um capítulo qualquer capítulo mínimo da ciência hoje olhando só o nosso só o nosso quadradinho eu acho que está muito bem colocado quanto mais a gente poder interagir melhor então eu acho que é bem bem fundamental pessoal perguntas eu estou vendo aqui uma enxurrada de elogios professor e acho que serão poucos ainda para a qualidade do que a gente viu o Márcio está perguntando aproveitando a inspiração como podemos otimizar energia para a produção de benefício da população opa isso eu não sei responder não é alguém da área de energia que fez a pergunta olha eu vou dizer o seguinte o que eu posso dizer dentro dessa visão assim de que eu citei rapidamente ali no meio a questão quando eu falei de mudança de comportamento e isso foi parte de uma pesquisa de mais ou menos uns 50 anos atrás sobre se uma pessoa está bem de saúde como é que ela pode continuar bem de saúde é uma pergunta que sempre incomodou muito porque nós médicos são muito formados para tratar a doença e a gente não não tem uma formação muito boa muito forte em como promover saúde né e esse estudo americano buscou isso buscou saber assim se uma pessoa está bem de saúde como é que ela pode continuar bem de saúde e primeiro a pesquisa mostrou que a maior parte dos médicos norte-americanos aí há 50 anos atrás não sei se ainda é assim eu acho que ainda é bem muito assim não sabiam não sabiam o que dizer muitos ficavam até irritados com aquela pergunta e por outro o outro lado da pesquisa ele foi ela foi levantar quais seriam os principais elementos eu falei aqui nutrição você precisa se alimentar bem você tem saúde então você precisa se alimentar bem para manter a saúde você precisa fazer exercício físico e você precisa reduzir o estresse e tem um quarto tópico que eu não falei que é você precisa estar conectado com o ambiente e aí entra eu arranjei aqui uma maneira de responder a pergunta sobre a energia né se a gente não tiver ligado com o ambiente o ser humano não vai ter saúde então nós precisamos refletir sobre essas coisas bem básicas e bem elementares que essa reflexão vai trazer quando a gente reflete em conjunto com os outros seres humanos a gente precisa também acreditar mais nos seres humanos né se você sentar eu agora estou fazendo um trabalho que eu já fiz muitas vezes estou fazendo um trabalho com uma escola aqui do interior do Espírito Santo em que eu sento com os alunos eu não faço palestra eu não fiz que nem hoje aqui que eu falei demais lá eu não eu falo um pouco mas não falo muito eu me seguro e surge espontaneamente pelas pessoas pelos pais das crianças pelas próprias crianças vão surgindo os problemas né então eu não sei se o colega ali que perguntou sobre energia ele detalhou mais alguma coisa o Márcio faz uma complementação interessante ele foca né então otimizar o esforço dos cientistas para a produção de benefícios que é uma coisa que eu acho que é muito relevante né no contexto atual a gente tem inúmeras ações inúmeros formulários para preencher e eu acho que tem muito a ver com essa coisa de uma de um foco né não só do cientista mas das equipes das corporações das universidades das agendas né eu acho que também precisa ter um movimento no sentido de uma organização nossa geral para que a gente realmente possa possa colocar ainda mais o nosso tempo o nosso trabalho à disposição da sociedade será que não porque por vezes a gente se perde efetivamente em coisas que não são o nosso é sem dúvida Fernando por isso que eu deposito muita esperança na Brahma a ideia é o seguinte cada instituição de pesquisa precisa ter esse grupo eu tenho uma colaboração com a Austrália por exemplo em que é um físico né ele trabalha nessa parte de magnetismo e ele teve uma ideia juntos tivemos uma ideia enfim desenvolvemos uma ideia e para ele fazer a proteção da ideia e aí começam a surgir dificuldades para eu como pesquisador e o Tim nosso colega lá da Austrália ele estava muito tranquilo ele disse assim não, não deixa que eu mando para fulana mandou para o escritório de apoio à pesquisa da Universidade do Oeste Austrália e aí eu perguntei assim mas que maravilha então Tim ele estava lá em Porto Alegre comigo aí vamos lá tu vai dar um depoimento como é que funciona isso lá para vocês nós queremos aprender e aí ele falou fez uma reunião lá dentro da Pró-Reitoria ele apresentou tudo como é que era e aí ele disse assim e quantas quantas pessoas trabalham na equipe do escritório de apoio ele disse assim ah eu acho que são são eu agora não me lembro qual é ele deu um número pequeno sete oito aí a gente conversou no dia seguinte ele veio assim ele veio para nós dizendo assim olha Carlos eu mandei um e-mail ontem para lá e aproveitei para perguntar porque eu fiquei com vergonha que eu não sabia quantos tinham na equipe do escritório de apoio nós temos 17 pessoas trabalhando no escritório de apoio para a universidade né então lá na PUC por exemplo que eu falei que lá com muito orgulho lá que a Renata que trabalhou comigo lá e que ficou acabou sendo uma das líderes lá junto com a Fabiana são duas pessoas eles têm duas pessoas mas é um começo é um começo agora tu veja a Universidade Oeste da Austrália que tem 17 para trabalhar para dar esse apoio que está falando Fernando essas pessoas essas pessoas inclusive elas trabalham com a seguinte ideia com a ideia de elas têm elas estão ativamente acompanhando o que é exigido do pesquisador para facilitar o propósito dessas equipes são facilitar São Paulo já está bem adiantado em relação a isso muito mais adiantado que todos nós do resto do Brasil inclusive é onde trabalha lá a Juliana que é a atual presidente e começou com a questão da FAPESP de receber muita pedida de auxílio mal escrito e a FAPESP que sempre teve muito dinheiro tinha que ficar com o dinheiro na mão não tinha para quem dar como não? você tem que dar esse dinheiro e aí eles criaram uma equipe para ir treinar as universidades e isso gerou uma quantidade de escritórios de apoio eram 30 e poucos universidades que tinham escritório de apoio e uma delas é a UNESP e a UNESP a chefe do escritório era a Maria ou é a Maria não sei se ela ainda é eu não sei o nome dela mas hoje eu uso o nome da Maria para dizer o princípio da Maria a Maria explicou como é que funcionava lá o escritório e um dos princípios do escritório é nunca dizer não então você já sabe né Fernando às vezes você precisa de ajuda dentro da estrutura de iniciativa que você tem hoje dentro das próprias universidades e institutos de pesquisa também são feitos para pesquisa você chega muitas vezes chega assim ó eu tenho esse problema aqui queria saber se tem alguém que pode ajudar isso eu não tenho como ajudar quer dizer essa resposta diante da princípio da Maria é inadmissível não pode dar essa resposta tem que dizer vamos descobrir um jeito para resolver e é isso que vai liberar o espaço Fernando e o tempo para o pesquisador pensar ler discutir e fazer e responder a pergunta do colega ali como que eu posso gerar lá energia não sei das quantas resolver os problemas é isso esse é o caminho isso aí muito bom o colega Gustavo Sanfeliz está perguntando aqui também o Everton reforça a pergunta muito motivado com a sua presta até que ponto a ciência desconexa com realidades sociais perdeu espaço para o senso comum na vida vivida até que ponto a gente às vezes esquece o que está fora do Ependorf é importante também exatamente o slide que eu não botei falando dos slides que eu não botei o slide que eu não botei é uma lista de filmes de Hollywood infelizmente é só de Hollywood mas se fizer de outras fontes também acho que vai ser parecido que mostra o estereótipo do cientista do jeito que o colega fez a pergunta é um sujeito desconectado da realidade maluco ele é maluco ele não se conecta com as pessoas isso eu acho que é um exagero não que não tenha tem caso assim eu acho que estereótipo é um pouco injusto com a maioria dos cientistas mas é um problema de comunicação que nós precisaríamos atentar muito bem eu só aproveitar rapidamente para dizer que teve um slide que eu não mostrei ali eu passei rápido um era do Albert Einstein tocando violino e o outro Albert Einstein velejando e eu coloquei aquelas imagens porque eu estava naquele momento falando das habilidades falei o que eu precisava falar enfim o que eu queria falar eu falei talvez era um pouco redundante mas eu estou pensando agora que é interessante lembrar vocês que tem um psicólogo americano Rothenberg que estudou criatividade aliás a vida inteira estudou criatividade e ele fez um trabalho muito interessante publicou num livro chamado Flight from Wonder viajar nas maravilhas ou voar nas maravilhas e na verdade é o produto de um estudo que ele fez em que ele entrevistou não lembro o número a quantidade de ganhadores ganhadores de prêmio prêmio Nobel e uma outra um outro grupo controle um grupo controle de não ganhadores de prêmio Nobel e ele chega à conclusão que existem três qualidades que ele conseguiu identificar para ganhar prêmio Nobel talvez seja importante de referir aqui para os colegas se renovarem nesse objetivo o primeiro habilidade seria a habilidade janusiana que seria a ideia de você ser capaz de lidar com antagonismos complementares o elétron é a primeira história da nossa humanidade da ciência e que a gente enfrentou o antagonismo complementar porque num certo momento você descobriu que o elétron ele era partícula só que ao mesmo tempo ele é onda como é que uma coisa pode ser ao mesmo tempo partícula e onda isso não faz parte do nosso mundo assim aqui o mundo cotidiano mas existe e isso você pode transportar para inúmeras outras situações inclusive nas ciências humanas aí tem o Edgar Morin que trabalha muito com isso dos antagonismos complementares a outra qualidade é ser capaz de conectar desconectar conectar desconectar é aquela coisa do sujeito que pega um relógio e dá um quer dizer às vezes ele desmancha o relógio mas é a capacidade de você juntar facilidade de desmanchar mesmo que não consiga montar de volta capacidade de alternar oscilar entre conexão desconexão conexão desconexão para não ficar conectado só numa ideia daí ele não vai adiante para lugar nenhum e a terceira e a terceira qualidade é a capacidade é muito com tem a ver com a curiosidade e a capacidade de imaginação tridimensional conseguir imaginar as coisas e a quarta que não está no livro quer dizer não é que não está no livro é que ele não encontrou uma diferença significativa no estudo dele mas ele resolveu chamar a atenção para a quarta possível habilidade importante que é a sensibilidade e que ele ilustra muito com o Einstein que tocava violino que ia treinar a sensibilidade do vento no seu barquinho a vela então essas são as dicas para ganhar a Prêmio Nobel embora eu acho que ganhar a Prêmio Nobel é a coisa que menos importa na vida mas pode ser assim como um outro vocês façam essas três habilidades mesmo que não ganhem Prêmio Nobel vocês vão ser felizes é eu acho que aquelas reuniões com serviços de saúde e as crianças no microscópio valem seguramente um Nobel mas enfim a gente tem mais duas perguntas eu acho pelo adiantado da aula e eu gostaria de organizar se alguém tiver mais alguma quiser postar correndo aqui a gente coloca no ar então a primeira da colega Marta Reis professor Carlos vejo como grande dificuldade como grande dificuldade a pesquisa sair da universidade e beneficiar a comunidade ou seja chegar à ponta como podemos otimizar otimizar esse processo buscando a melhoria da sociedade então dicas assim rápidas para a gente conseguir levar isso adiante esse nosso tema de hoje eu acho que realmente devem ter caminhos a ser trilhados eu tenho duas sugestões que eu já falei na minha apresentação vou só destacar aqui duas proposições propostas bem objetivas a primeira delas nós temos que criar oportunidades de treinamento e educação permanente para todos nós certo nem todos vão querer né mas abre essas oportunidades por exemplo a minha disciplina de atitude eu abri para isso eu abri para isso e você sabe que nós tivemos uma reunião dentro da Brama uma reunião em que participou um colega teu Fernando lá pró-reitor de pesquisa da Federal de São Carlos professor Ernesto e foi uma descoberta o Ernesto é um engenheiro né trabalha em engenharia de materiais mas ele tem essas ideias que estão falando aqui é que nem se eu trouxesse ele aqui para falar para vocês eu ia dizer assim ó pessoal eu trouxe o Ernesto aqui para falar mas não combinei nada com ele ele vai falar tudo da experiência que ele já teve então a primeira essas oportunidades de formação o Ernesto conta muito desse tipo de formação treinamento dentro do grupo de pesquisa dele né como atividade do grupo de pesquisa essa formação dessas habilidades então tem que olhar lá linguagem matemática eu acho que eu estou estudando matemática de novo depois de muito tempo e eu recomendaria todo mundo eu tenho até uns livros se alguém quiser depois eu dou umas dicas para quem não sabe nada de matemática mas certamente deve ter colegas da matemática só se apoiar neles e fazer rede com eles fazer conexão com eles e tomar café com o pessoal da matemática né a segunda proposta que eu faço bem concreta é a formação de equipes de apoio a pesquisa nas universidades certo se vocês não entenderam essa proposta é muito ampla muito complexa não dá tempo de falar toda ela agora mas aí entre no site da Brahma e passe a acompanhar porque lá vai correr solta essa discussão aí muito bom muito bom a colega querida Daniela que a gente interage bastante todos nós pesquisadores aqui que tem uma habilidade matemática estupenda que nos ajuda muito ficou feliz aí com a referência realmente é muito bom quando a gente consegue fazer os nossos dados eu imagino que isso vale para qualquer área da ciência consegue fazer falarem a linguagem do universo através da matemática e de outras maneiras de interpretar e se tornar mais fácil eu acho que é muito bom acho que é uma grande coisa e essa questão da disposição de a gente também chegar o mais breve possível ao contato com a sociedade é fundamental está bem colocado bom temos aqui uma última então excelente a Amélia coloca excelente visão com certeza um mestre para todos nós pois falar sobre ciência e generosidade já parece simples mas é um grande desafio ou se é vendo os jovens alunos com pouca empatia nos próprios metágeos curriculares o senhor acredita que a inserção cada vez mais precoce dos jovens a tecnologia sem direcionamento correto dificulta esse desenvolvimento da sensibilidade da generosidade aí na área da saúde é sem dúvida nesse nesse aspecto eu também tenho uma proposta bem objetiva bem curta que é meditação transcendental meditação que é como tecnologia como técnica como técnica de autoconhecimento pra mim essa questão que a colega levantou pra mim eu escolho isso eu escolho fazer isso né eu já disse pra vocês que eu tenho assim uma ligação muito grande com o Dalai Lama e o Dalai Lama fala claramente isso né ele fala assim a gente aprende na escola a gente aprende muito sobre higiene do corpo dos alimentos mas a gente não aprende uma coisa fundamental que é a higiene das emoções então esse seria uma proposta assim bem concreta a outra proposta concreta é que nós precisamos problematizar o ensino em todos os níveis problematizar o ensino eu quero dizer assim sabe o que move as pessoas pra aprender o que move as pessoas pra aprender é a solução de problemas a busca de soluções de problemas e quem não se a gente tem dificuldade pra isso é essa dificuldade que a gente tem que enfrentar preparar uma aula pra problematizar é mais difícil do que preparar uma aula transmissiva né em que eu pego o que tá no livro e fico repetindo o que tá no livro é mais difícil mas é a transformação necessária é a transformação necessária humanizar né fazer com que as pessoas sintam de novo e sintam sentindo mais a necessidade do outro vai sentir também a necessidade de resolver os problemas tem tem bastante a ver com isso que a gente conversava hoje pessoal é foi fantástico assim eu acho que pra todos nós foi foi bom demais é a colega querida Margarete tá colocando aqui que a gente não é só intelecto é emoção também eu acho que de fato é isso né a gente precisará mais significado pras ações pro aprendizado pra ensinar e eu acho que é por aí e é por isso que quando a gente tava pensando em alguém pra trazer aqui me lembrei pro senhor Carlos a Juracy também nossa colega antiga aí de Faperes manda um grande abraço um abraço e enfim então pra mim foi uma honra recebê-lo pra nós foi uma honra recebê-lo quero quero dizer que provavelmente não será a última vez que vamos incomodá-lo quero já pra falar minhas palavras finais antes de passar pro senhor recomendar muito que procurem o site da Brama da associação na internet tem eventos interessantíssimos em relação a essa questão de profissionalização de carreira vou lhe pedir algumas palavras finais e agradecer muito ao público nós tivemos um público extremamente constante aqui nos canais o que não é fácil hoje em dia mostra o valor dessa palestra e a dedicação também do pessoal tá muito, muito obrigado quero lhe passar agora uma despedida pro nosso público aqui da Fevalha agradecer o nome de todos eu só gostaria de agradecer essa oportunidade extraordinária pra mim de interagir com vocês e esperar que realmente vocês usem da possibilidade de a gente interagir mais ficou aí meu e-mail eu tô à disposição pra às vezes até discutir projeto de pesquisa essa generosidade que o Fernando falou eu acredito que é ela até às vezes às vezes não ela atrapalha bastante às vezes proteção intelectual que eu por exemplo gosto muito de falar das ideias pra todo mundo e eu já vivi situações em que por exemplo o pessoal no caso era um era um era um pessoal até era um pessoal da China e aí lidando a gente conversando com o pessoal da Tailândia numa mesma reunião e o pessoal da Tailândia não fala pro pessoal da China esses ranços que para a generosidade necessária para sermos felizes que é o mais importante do que qualquer outra coisa eu acho que é isso aí então que fique essa essa disposição minha de interagir com quem precisar de alguma conversa que a gente possa conversar e também eventualmente eu vou descobrir muitas pessoas que eu possa também me apoiar e a gente se apoiar mutuamente muito obrigado pessoal muito muito obrigado garanto a vocês das vivências que teria muito mais história para conversar tem histórias fantásticas engraçadas de pesquisa do professor Carlos e que vamos ver se no futuro a gente consegue fazer alguma coisa também nesse sentido muito 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 obrigado boa noite muito obrigado pela pela generosidade com a gente boa noite a todos espero que tenha sido uma oportunidade tenho certeza que foi uma oportunidade esse é o nosso público aqui pessoal grande abraço tchau tchau